Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta quarta-feira, 5 de setembro. Em economia, Governo do Estado abre mais de 300 vagas na região para a cadeia produtiva de petróleo e gás natural. No caderno Cidades, exames demoram até 4 meses para serem agendados. PM bate recorde com 224 prisões em um mês. Já em política, Caso Oscarzinho será encaminhado para Mirassol. E para finalizar em esportes, Rio Pretense fica em sétimo lugar no arremesso de peso das Paralimpíadas de Londres. Diário da Região, leitura imprescindível.